A verdade é só uma Ninguém percebe A verdade do que Nela Produz algo Que tem a oferecer Quase tudo está escrito Nessa vida que ninguém percebe Quase tudo A vida é eterna O homem sempre a procura De tornar real Toda a felicidade que busca dentro do seu coração Toda a felicidade que sempre ele busca em seu coração As pessoas fazem-se de boas Mas no fundo são tão cruéis Porque elas querem sempre A felicidade A felicidade Para que tanta ignorância O tempo todo vai acabar O tempo todo Se acaba Ninguém leva Ninguém leva Da das coisas boas Das coisas ruins É mais fácil Falar a verdade Dói mas machuca o coração O mundo é tão bom O mundo é tão bom O mundo é tão grande O mundo é tão grande Quem pode, quem pode dizer, somos felizes porque mentimos, somos felizes porque sentimos a mentira dentro do coração, a real não é todo total, a realidade não é o total de tudo, preso confuso nesse mundo eu ando como se fosse um alvo um zumbi que permanece na mesma aflição de querer algo impossível, preso a um zumbi a gente se prende a algo e sempre procuramos alcançar sem nunca ter a possibilidade de querer trocar o impossível o que está nas mãos é isso ai é isso ai é isso ai eu Obrigado.